Olá, compôs, bom dia, tudo bem? Hoje, Estela trouxe uma novidade, a nossa pista de carrinhos para treinar o movimento da letrinha A. Vamos lá? Estela vai colocar aqui. Vamos levar o movimento? Estela separou dois carros. Aqui, vamos começar. Ó, subiu, desceu e cortou no meio. Esse é o movimento da vogal A. Subiu, desceu, cortou no meio. Agora, Estela tem que você estrear esse movimento aí na casa de vocês, tá? Lembrando, ó, subiu, desceu, cortou no meio. Façam numa folha, tirem fotos e mandem pra Estela, tá bom? Todo mundo fazendo o movimento. Um grande beijo. E aí, ó, subiu. E aí, ó, subiu.